Música Muito boa noite Brasil, já estamos ao vivo aqui pela telinha da RedeTV. Começa a partir de agora o seu alerta nacional. Convidamos você e toda a família brasileira a ficar ligado aqui na tela da TV Crítica, a RedeTV, porque hoje o programa está sensacional. Hoje você vai ver, inclusive, que uma mulher foi queimada pelo próprio marido. Esse caso aconteceu em Fortaleza. Um crime também, Bruno, que chocou o Brasil, aconteceu em um cantinho. A gente vai contar daqui a pouquinho os detalhes. Em plena pandemia, uma casa noturna funcionava tranquilamente. No término da festa, aconteceu um crime brutal. A gente conta daqui a pouquinho os detalhes, porque agora tem o quê? Intervalo, nós voltamos já já. Não sai daí não. Música 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 Música